A imunoterapia é diferente da químio, né? Então, uma outra questão, que o fim da pergunta de imunoterapia e cabelo era o início de imunoterapia e cabelo. Tem alterações de imunoterapia e cabelo? Tem. Em geral, o que acontece? Vitiligo. Em pessoas que têm melanoma. Como que a imunoterapia funciona? Ela é diferente da químio, ela não vai atacar a célula do cancerígeno. Ela vai atacar, ela vai estimular as suas próprias células do corpo, as suas células de defesa, acharem onde está o câncer e aí atacarem o câncer. É uma maneira nova de a gente tratar. Não funciona para todas as doenças, funciona para algumas e a gente está descobrindo aqui como funciona para as demais, né? Mas uma que funcionou muito bem foi o melanoma, que é esse câncer das quintas escuras da pele. Ele é uma doença muito imunogênica, a gente já sabia disso, né? A imunidade tem um papel importante no combate ao melanoma. E o que acontecia com as pessoas que fazem o tratamento com imunoterapia, uma parte delas? Ela desenvolveu o vitíligo, que é aquelas manchas brancas do corpo, né? Então, você estimulava a imunidade porque ela achava o melanoma e ela achava o que ela quisesse. E ela descobria que essa célula cancerígena tem um pigmento preto e isso pode ser um alvo de tratamento. E aí, ela atacava tudo que tinha pigmento preto. O melanoma e as células normais do corpo. Que tinham melanina, né? Então, fazia aquelas manchas brancas, assim, né? E, por vezes, ela atacava a melanina do cabelo e aí a pessoa ficava com o cabelo branco. Porque ela atacava essas células da melanina. Que são as células que dão a cor do cabelo também. Isso era o mais comum que a gente vê. Eu vi com alguns pacientes meus, né? Um paciente tinha um, assim, aqui, assim, só a sobrancelha e o cílio branco. Porque eu tinha meloma aqui do nariz. Uma coisa rara, né? Assim, diferente de se ver. E a autoimunidade é assim mesmo. Agora saiu um estudo, alguns pacientes da... da Espanha, se não me engano. Que ficaram com o cabelo escuro novamente. Então, eles tinham o cabelo branco, fizeram a imunoterapia e ficou escuro. Porque ninguém sabe o que aconteceu. E eu tive um colega que falou que teve um paciente que aconteceu a mesma coisa, né? Ele tinha a cabeça toda branquinha, assim, porque era mais velhinho. E ficou o cabelo todo escuro de novo. Porque? Não sabemos, né? É fisico-lateral curioso. Então, imunoterapia tem fisico-laterais diferentes da químio no cabelo. O que é 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 um bocado. É que é um bocado que é um bocado que é um bocado. É que é um bocado que é um bocado que é um bocado. E um bocado que é um bocado que é um bocado que é um bocado. Obrigado.